Bem divertido. Eu vou. Eu vou. Dá mais uma missão agora. Dá uma missão. Agora sim o Pai Natal vai ser fundamental nesta missão porque vamos dar os presentes aos mais pequeninos. Olha a minha temperatura a subir. Olha, olha. Quanto é que está aí? E assim terminou esta missão super especial. Uma missão feita de emoções fortes, mas que no fundo ficamos com o coração quentinho, não é? Muito quentinho. Cheio de esperança, essencialmente, e desejar um extraordinário Natal a todas as pessoas que têm algo entre querido ou hospitalizado. Foi uma viagem super emocionante no Pai Natal. Foi uma tarde muito bem passada e, sobretudo, muito reconfortante e muito emocionante também. Como é que as crianças, que são diferentes dos adultos, vos receberam? Ah, muito bem também. Com brincadeira, com... Enfim, eu acho que... Ah, eu não sei muito bem o que dizer, mas eu acho que foi muito bem. Adeus. Feliz Natal. Obrigado. Um bom Natal para vocês. Temos um bom Natal daqui a dois dias. Falta um pouco isso. Está quase. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Boa saúde. Bom salviste. Beijinhos a todos. Beijinhos. Beijinhos.